Para a prefeita, Alzimara, 54. Olá, meus amigos, sou Alzimara. Mulher, mãe, avó, muitos sonhos e uma indignação profunda com as desigualdades sociais. Toda uma vida dedicada à democracia e ao progresso no Brasil. Fui movida por um profundo sentimento de fé na vida e crença nas pessoas. Iniciei minha trajetória no movimento estudantil. Lutei contra a ditadura e pela redemocratização do país. Pela amnistia e pelas diretas já. Acredito no papel fundamental das mulheres na transformação da sociedade e no combate às injustiças e às desigualdades sociais. Sou candidata a prefeita de Curitiba pelo PPL, Partido Patria Livre. Nossa candidatura foi construída na luta junto com o povo. Quero levar a experiência acumulada ao longo da minha vida para colocar a prefeitura a serviço da população. Convido você a ouvir e conhecer melhor nossas propostas e ideias para uma cidade mais justa e pensada para o povo. Curitiba é alzimara, Curitiba é alzimara, 54 é só confirmar.